E aí fera, quer montar os seus melhores times no Ultimate Team? Então não perca mais tempo, compre seus gift cards no site Doriva Games e use o código Drico Gamer para ganhar 5% de desconto na sua compra. O link tá aí na descrição, tem o WhatsApp dele, chama ele lá e fala que você veio pelo Drico Gamer. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, vou abrir aqui a premiação do Foot Champions pra vocês. Eu participei aí essa semana, não joguei todas as partidas porque tava no natalzão com a família. Joguei um pouquinho, um amigo meu jogou um pouquinho pra mim. Eu também joguei um pouquinho de madrugada no domingo e a gente ficou ali em Ouro 2. Mas antes galera, já vou pedir pra você descer aí e deixar aquele like maroto aí pra ajudar o Dricão na divulgação. Vamos ver se a gente consegue bater aí mil likes, mano. Mil likezinhos aí nessa premiação. E o Guilherme, um grande amigo meu aí, me passou a conta dele que foi viajar e falou Dricão, pelo amor de Deus, abre pra mim lá. Sua mão tá boa aí. Será que tá boa mesmo, mano? Vai lá e tira um jogador bom aí pra mim. Abre os pacotinhos. E é isso que a gente vai fazer. Mas antes vou descer aqui, vamos dar uma olhadinha lá. Em quais jogadores a gente tem que focar pra tentar tirar. Ele ficou em Ouro 3, né? Ele ficou em Ouro 3 ali, mas me passou a continha dele e eu vou fazer esse grande favor pra esse grande amigo meu aí. E depois a gente vai lá pra minha conta, que tem dois pacotes, acho que é de 50 mil. Eu nem sei qual que é a premiação do Ouro 2. Eu fiquei apenas uma vez em Ouro 2 ali. Sempre fiquei em Ouro 3 ou Ouro 1. Temos aqui alguns jogadores, ó. Temos o Eden Hazard. Muito boa a cartinha do Eden Hazard ali. Diga-se de passagem, né, mano? Temos aqui também Lacazete, o Lacamito ali, o Hazard. Vamos ver aqui quem mais aparece aqui, ó. Só aparece os caras doidos ali, mano. Tiago Silva, monstrão Tiago Silva. Rei de uma cartinha boa. 84, deve valer alguma coisa. Então vamos abrir esses pacotinhos aqui pro Guilherme. Vamos ver se a gente dá sorte de tirar alguma coisa. E aí a gente vai lá pra conta do Dricão da Massa. Lembrando que eu tô abrindo na conta do Guilherme primeiro. Veja aí que ele ficou ali em Ouro 3. 2 mega pacotes pra gente abrir pra ele. E 1 mega pacote de jogadores raros com 30 mil coins ali. Já caiu as 30 mil coins ali do Guilherme. A classificação. Vamos pra loja. Vamos pra loja. Vamos dar essa mitada aqui na loja. Temos ali 2 mega pacotes e eu não vou demorar não, mano. Garotinho, vamos ver se a gente tira alguma coisa boa aqui pro Guilherme. E também lá na nossa conta, né, mano? Vou abrir o primeiro mega pacote. Travou, hein? Travou, hein? Travou, hein? Vai vir estrelona. Vai vir estrelona. Desceu a bandeirinha. Quem vai vir, mano? Quem vai vir, mano? É o chileno. Quer ver quem é o humano? Quem é? É o Vidal, velho. Boa, mano. Desceu a bandeirinha aí, velho, na premiação aqui na conta do meu amigo. Tomara que venha pra mim, velho. Puxa vida, mano. Tiramos ali o Vidal, cara. Tiramos o Vidal. Monstro Vidal ali, cara. Que legal, mano. Já conseguimos ali. Deu uma travada mística. E tiramos o Vidal. Desceu a bandeirinha, viado. Desceu a bandeirinha na sua conta aqui. Vidal! Vamos ver aqui, galera. Olha lá. Topal. Muriel não quer saber dessa porcaria, não. Vamos ver aqui. Eu quero ver o Vidal, cara. Tiramos o mito Vidal, mano. Vou mandar ele lá pra lista de transferência ali. Vou mandar o resto aqui. É tudo da conta do meu amigo. Então, não é do Dricão, mas tá valendo, velho. Tirei o Vidal, cara. Deve tá valendo cento e poucas mil coins ali. Tá bom demais. É um segundo mega pacote. Tá uma travada? Não travou, não travou. Vamos ver. Estrelinha pequena. Aí que é demais, né, Dricão? Aí vai vir quem? Vai vir quem? Nicolou ali, ó. Meu pai amado. Tiramos Nicolou. Caramba, mano. Tiramos aqui de novo o Vidal agora do Barça. Caraca, velho. Eu sou largo demais, mano. Essa semana aqui de Natal, dei uma mitada aqui pro meu amigo. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa aí, né, mano? Vou mandar esse Pepe Guardiola ali. E a gente vai lá pra minha conta, velho. Tem mais um pack aí de jogadores. E é agora. Vai travar de novo. Não travou, mano. Não travou. Cara, estrelona, hein? É estrelona lateral esquerdo do Chelsea. As piliqueta deve tá valendo uma boa grana, velho. Uma boa grana aí. Deve tá valendo. O As piliqueta, ele tá meio sumido ali do mercado. O As piliqueta, mano. O Bentec, Ivanovich. Esse aqui é um pack de 50 mil, né? Pack de 50 mil ali. As piliqueta, mito. Vamos ver aqui quanto tá valendo. E tá caro, hein? Eu vou colocar pra vender pra ele aqui. Porque, mano, vou colocar lá na lista de transferência. Cara, esses jogadores aí vão cair muito de preço daqui a pouco. Vou mandar tudo pro clube aqui. Depois eu vejo com ele pra vender. E vamos lá pra conta do Duricão. Já tiramos uma bandeirinha, mano. Uma bandeirinha e agora vamos tirar a outra, velho. Vamos lá. Já estamos na minha conta e agora eu quero ver, mano, se vai chegar alguma coisa boa pra nós, mano. Ficamos ali em ouro 2, em ouro 3. Opa, mano, cortei o bagulho ali, velho. Eu nem vi os packs que veio. Mas como é burro, né, velho? Como é burro. Ganhamos 45 mil coins ali. Vamos ver os pacotinhos que vem aqui nesse daqui, mano. Ganhamos 45 mil coins, se eu sei. Veio ali um pacote ouro raro. Um mega pacote raro. Aliás, dois mega pacotes raros. E um pacote raro. Eu vou abrir logo esse primeiro aqui. Ele não travou, ele não travou. A estrela é pequena. E não veio nada, né, cara? Nada como sempre. Veio o Watsu ali. 76. Mas vamos lá, mano. Vibrações positivas, galera. Você que gosta de ver o Duricão mitando nos packs aí, mano. Torce aí pra tirar uma carta boa, mano. Tem que vir alguma coisa. Vamos mandar tudo pro clube aqui essa desgraça. Dois mega pacotes raro. Mano, tem que vir o Neymar, mano. Tem que vir o Neymar. Não cortou, mano. Não bugou ali. Bandeirinha pequenininha ali. Aliás, bolinha pequenininha. Vai vir ali o Dani, mano. Já vou até cortar isso aqui. Que merda, cara. Que merda, cara. Ouro 2. Opa, veio o Begovic ali. Vamos ver se veio mais alguma coisa. Tem o Tali. Alguns jogadores. Musuaku ali. Você tá maluco, mano. Cara, alguns amigos meus aí que ficam no Ouro 2 já tiraram o Neymar. Tiraram o Legends. Mas o Duricão tá sem sorte ultimamente aí na premiação, hein, cara. Vamos ver se a gente dá sorte nesse último pacotinho que vai ter aí. Vamos fazer aqui a mandinguinha do Ultimate, cara. Mandinguinha dos packs. Vamos lá para o meu pacotinho. Vamos lá, EA. Ajuda o Duricão. Cortou, não cortou. Não cortou. A estrela é grande. A estrela é grande, goleiro. Meu pai amado, velho. Veio o Sommer ali. Bem zoado aí esses packs que veio para o Duricão, hein, cara. Bem zoado. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Mas veio ali o Schneider e veio ali o Luiz Gustavo também. Tem mais alguns jogadores. E eu espero que vocês tenham gostado aí. Galera, estamos rumo ao Elite aí. Vamos conseguir pegar o Elite, mas deixa eu passar essas festas aí. Eu nem sei se vou continuar todos os jogos desse último final de semana. Veio 3 mil coins aqui também. Já batemos 100 mil ali. Eu vou mostrar para vocês ali que falta muito pouco para a gente ficar no Elite mensal, pelo menos, mano. Falta muito pouco para a gente ficar no Elite mensal, pelo menos. E o Duricão fica feliz para caramba se a gente conseguir essa proeza aí. Vou mostrar para vocês aqui, ó. De 156 jogos, a gente ganhou 95, ainda faltam 40. Estamos em ouro 2, já quase ouro 1 aqui, né, na premiação. E para pegar a Elite falta muito pouco, mano. Precisamos chegar aí em prata 1 aí, praticamente. Em prata 1 para ouro 3 ali. A gente já consegue 17 vitórias, mais ou menos, a gente precisa para chegar no Elite. E eu vou rumo ao Elite ali para a gente dar uma mitada aí, tirar uma cartinha fera, mano. Se você gostou, já deixe de like aí nesse vídeo. Se você é novo aqui, já clica no botão inscrever-se também para se inscrever no canal e não perder uma notificação. Clica também no sininho. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Forte abraço do Duricão e fui! Tchau, 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 tchau.